A Câmara Municipal de Bauru realiza um processo seletivo para o preenchimento de vagas de estágio em várias áreas. As inscrições vão de 29 de outubro a 11 de novembro e são de graça. O processo seletivo que a gente está começando agora é para tanto estágio em ensino médio regular e também estágio curso superior. E as áreas são administração de empresas ou gestão pública, jornalismo, TI, duas áreas distintas e design também. Qual que é a carga horária, Giovana? São 20 horas por semana e diversos benefícios que a Câmara oferece. Então tem a bolsa auxílio, seguro contra acidentes pessoais, vale alimentação, vale transporte. E qual é o período de inscrições? As inscrições começam no dia 29 de outubro, vão até 11 de novembro. E a prova vai ser aplicada na Escola Ernesto Monte no dia 24 de novembro. Você estava me dizendo, a gente começar a gravar, que esse ano tem uma novidade. As inscrições podem ser feitas online. Queria que você dissesse para mim como é que funciona isso. Esse ano a gente trouxe um diferencial realmente, porque além da inscrição presencial que será feita aqui na Câmara Municipal, a gente também abriu a possibilidade dessas inscrições serem feitas online. Então a partir do portal da Câmara Municipal, existe um local específico de concursos públicos, e aí os candidatos poderão se inscrever diretamente pelo portal da Câmara e não necessariamente virem até aqui. O horário de inscrição é o mesmo do horário de inscrição presencial? As inscrições presenciais são das 9 às 11 e das 15 às 17. Porém online, dentro da data, do período de inscrição, de 29 de outubro a 11 de novembro, o período vai ficar todo aberto para as pessoas fazerem as inscrições online. Então vamos reforçar o período de inscrição e horário de atendimento. 29 de outubro a 11 de novembro, aqui na Câmara Municipal, das 9 às 11 da manhã, das 15 às 17 da tarde, e também online durante todo esse período. Qual é o custo? As inscrições são gratuitas. Música Música